Galera, hoje eu quero falar sobre a importância de você montar seu patrimônio. Vai ser uma aula rápida, mas é fundamental pra mudar sua mente e a forma com que você gasta seu dinheiro, beleza? O título dessa aula é meio provocativo, né? Mas no fundo é isso mesmo, galera. A diferença entre a forma com que um burro gasta dinheiro e uma pessoa inteligente gasta dinheiro. E essa diferença é fundamental pra você construir seu patrimônio. Mas o que é patrimônio, afinal? Galera, patrimônio é tudo aquilo que você tem. Tudo aquilo que você tem de bens, de equipamento, uma casa, um carro, um computador. Então é um conjunto de coisas que você tem. Você já parou pra pensar, o que você tem? Tem gente que tem coisa pra caramba, mas tem gente que não tem uma cueca furada. Imagina, por exemplo, que você vai se casar, sei lá. Digamos que você seja solteiro. O que você levaria? Tem gente que não tem... Apareceu o Chaves saindo da vila com a trouxinha dele com uma sacolinha... Não tem nada, velho. E por que muitas pessoas não tem nada? Porque elas só gastam dinheiro com bens não duráveis. Então vamos lá. Bens duráveis e bens não duráveis. Bem durável é tudo aquilo que você compra e que vai durar bastante tempo, que você vai poder reutilizar, que vai se tornar algo que é teu. Bem não durável são coisas que você gasta e só... É uma vez só. Você vai usufruir, você vai desfrutar, vai te dar um prazer momentâneo, mas... Usou, acabou. E muito pobre só gasta o salário, o dinheiro que ganha com bens não duráveis. Por exemplo, vou numa balada. Beleza, ele vai lá, vai gastar 100, 200 pau. Não é durável. Curtiu o momento? Curtiu. No dia seguinte, acabou. Você gastou dinheiro, não tem mais nada naquela festa. Ou com bebida. Red Label, sei lá qual que é o nome do bagulho aí. Cara, você vai gastar lá 100, 200 pau na bebida. No dia seguinte, você vai mijar tudo e acabou, velho. Você não tem mais, não virou teu, entende? Foi prazeroso? Foi. Ali no momento que você foi no banheiro lá, já foi, entende? Não se tornou algo teu. É só uma experiência momentânea. E aí, isso é um bem não durável. Bem durável é aquilo que você compra e se torna seu patrimônio. Pode ser, como eu falei, uma casa, um carro, uma câmera, uma filmadora, uma moto. Qualquer coisa que você comprou, beleza. Você gastou dinheiro? Gastou. Só que você pode vender aquilo se você precisar de dinheiro depois. Quer ver? Hoje eu botei de propósito meus violões aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa parede aqui tem quatro instrumentos. Nossa, Duda, que besteira ficar comprando... Isso aqui é patrimônio, cara. Só nessa parede aqui eu tenho seis mil reais se eu precisar vender um dia no mercado ali pra fazer dinheiro. Diferente de eu ir num rodízio de comida tailandesa e... Beleza, é uma experiência boa, é um momento bom, foi. Mas cagou, já era, não é teu. Esse violão aqui eu comprei, mas a partir do momento que eu precisar de dinheiro eu posso vender. Como já aconteceu. Eu tinha um violão crafter. Gostava pra caramba daquele violão. Quando eu comprei ele eu paguei tipo uns três pau. Quando eu precisei de dinheiro ele tava valendo cinco. Valorizou. Eu vendi meu violão porque eu tava precisando de grana. Comprei esse outro aqui por mil e trezentos. Sobrou três e setecentos. Que eu paguei umas contas, investi dinheiro e... Entende? Tipo, comprar violão pra mim não é tipo simplesmente... Ah, eu vou gastar dinheiro com... Não, isso aqui é meu patrimônio. Outra coisa. Tá vendo essa câmera aí? Não, não tá vendo. Obviamente você não tá vendo. Tem uma câmera aqui na minha frente. Meu patrimônio? Vale três mil essa câmera e tem uma outra guardada lá que se algum dia der pau nessa, eu tenho outra pra poder gravar meus vídeos. Juntando as duas câmeras e meus violão eu já tenho doze mil reais de patrimônio. Você tem o quê, criatura? Se tudo der errado na minha vida e eu começar a passar fome e necessidade, eu vendo os meus patrimônios, aqui as coisas que eu tenho, e garanto comida na minha mesa. Agora não tem como você vender uma experiência da Heineken que você bebeu no mês passado. Não tem... Ah, como você gastou? Ah, eu comprei um sushi. Ah, dá pra vender o sushi pra fazer dinheiro pra tua esposa comprar leite? Não dá, por quê? Porque já foi. Era só um prazer momentâneo. Outro ponto é você pensar. Se você é casado, você tem esposa, marido, tem filho, sei lá. Se você morrer, o quê que eles têm? Nada! Você vive de aluguel e não tem bem nenhum? Caramba, você para bem. Se você morrer, você ferrou com a tua família inteira. Por quê? Porque você sempre gastou dinheiro só com idiotice e nunca comprou e montou seu patrimônio pra deixar pra eles. Lembrança, viagem, experiência, rolê, é da hora. Mas isso aí não pode garantir dinheiro e comida e sustento pra tua família se você morrer, cara. Por isso que eu falo, compra tua casa, velho. Compra tua casa, compra um carro, compra bens duráveis que você pode fazer dinheiro com ele se você precisar. Ah, Duda, eu não tenho nada e se eu morrer tá todo mundo ferrado aqui em casa. Você já pensou pelo menos em ter um seguro de vida? Vira e mexe eu falo aqui sobre a ASUS, que é o melhor e mais barato seguro de vida. Se você tiver um seguro de vida da ASUS que tem uma cobertura de 300 mil, cara, se você morrer, tua família vai ganhar esses 300 mil, investe e já vai ter uma renda passiva pelo resto da vida. Aí você pensa, não, mas deve ser caríssimo pra caramba. Sabe quanto custa na ASUS um seguro com cobertura de 300 mil reais pra uma pessoa de 30 anos? 34 reais por mês. Claro que vai variar conforme o perfil da pessoa e tal, mas não é um absurdo como talvez você pense que é. Então dá uma olhada aqui no link da descrição, faz uma simulação de um seguro de vida que pelo menos isso você pode deixar pra tua família se você partir. Cuidado com esse vício de gastar só com coisas momentâneas e prazerais. Ah, Duda, eu não posso? Claro que pode, galera. Pode e deve. A vida também é pra se curtir. O problema é quem só gasta com bens não duráveis. Por exemplo, viajar. Se eu pudesse, eu viajaria todo mês. Mas é um bagulho que você gasta seu dinheiro? Só vai ter experiência e memórias, lembranças. Isso é muito bom? É. Mas uma pessoa que só gasta viajando e não tem patrimônio vai se lascar mais cedo ou mais tarde. E lembra que o seu patrimônio não é necessariamente grana alta em investimentos. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de coisas que eu tenho que são meu patrimônio e que podem ser vendidas se eu precisar. Tenho um apartamento em Osasco, um terreno no interior, tenho um carro, tenho um computador, um notebook, um mini iPad, tenho duas câmeras, tenho dois violão, um banjo, um ukulele, tenho duas bicicletas, tenho uma bateria, um kit de prata, tenho caixa de som pra minha banda de músicas pra casamento. O que você tem pra vender se você precisar? Então se você não tem nada, comece a juntar e gastar dinheiro e montar seu patrimônio. Lembra galera, não tem nenhum rico que não tenha patrimônio. Todo rico tem patrimônio, tá? Gaste seu dinheiro com coisas que vão se tornar seu patrimônio. Tamo junto galera, que Deus abençoe, um abraço, é nóis!